Aqui na zona sul putaria não tem limite Aqui na zona norte putaria não tem limite Aqui na zona leste putaria não tem limite Elas tão bem doidona, embrasada de escalpite Elas tão bem doidona, embrasada de escalpite É pau, é pau, na pé pecada É pau, é pau, na pé pecada virgem Essa é a tropa do GG e eles te pegam nesse pique É pau, é pau, na pé pecada virgem Elas tão bem doidona, embrasada de escalpite Elas tão bem doidona, embrasada de escalpite É pau, é pau, na pé pecada virgem É pau, é pau, na pé pecada virgem Elas gostam de peru Elas gostam de maconha Elas gostam de peru Elas gostam de maconha Sex, 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 squash, piranha Sex, 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 squash, piranha É o Rick TDA e porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nelas Aqui na zona sul putaria não tem limite Aqui na zona norte putaria não tem limite Aqui na zona leste putaria não tem limite Elas tão bem doidona, embrasada de escalpite Elas tão bem doidona, embrasada de escalpite É pau, é pau, na pé pecada virgem É pau, é pau, na pé pecada virgem Essa é a tropa do GG e eles te pegam nesse pique É pau, é pau, na pé pecada virgem Elas tão bem doidona, embrasada de escalpite Elas tão bem doidona, embrasada de escalpite É pau, é pau, na pé pecada virgem É pau, é pau, na pé pecada virgem Elas gostam de peru, elas gostam de maconha Elas gostam de peru, elas gostam de maconha Sex, 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 squash, piranha Sex, 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 squash, piranha Aí, não mexe com o DJ GG, que ele tá comigo E eu sou malandrão, falou?